ei 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 vamos ver aqui teve um varãozinho que mandou esse aqui eu deixei copiado vamos ver essa daqui mas eu quero ver o bater esse batera tocando forrozão pra mim ver se o bicho vem valendo mesmo eu tenho uma teoria de que busca para estourar ela tem que ser lançada e encaixar num forró e numa batida de fã e se deu isso meteu ali naquele de jpv está rolando vai dar certo e vamos ver tu és no forrozão agora tem como não ó olha para trás caraca o bigode do vaso na ré ó só eu só quero aqui ó eu só quero aqui ó só só na na beirinha pô até dois mano isso aí que é o terror do barbeiro que o barbeiro fica com medo de cortar aqui ó aqui ó de encostar no nariz e cortar o áudio de celular molhado não se for o chip aqui eu vou sair vou embora mano e aí ó ó e agora tá foi como é reagir a lavínea e aí é quando eu quero ver a parte do forró Lindo pra mim Eu vou te ver Eu vou te ver E aí E aí Lindo pra mim Desculpa, eu tô mei 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 E aí, o moleque swingou, pô. Tá doido? E aí. Ó. E aí. Vou até descer aqui, ó. E aí. Eu quero saber como que ele tá enxergando. Olha como que tá bom, né? O que ele enxerga vai ser isso aqui, ó. Só uma beiradinha, pô. Ó. Ei. E aí. Tá, poxa. Menar pressão, mano. O varão tinha um bigodinho, uma bateria e um sonho. Ó. Mano, e o moleque é swingado, velho. Brabo, pô. Ó. Ó, já tô metendo um facinho no swing. Ei. Mano, é difícil ter o... Ter o forrozão. Ih. Ó, o Israel perguntando se a live vai ficar salva. Não vai ficar salva. Mas eu vou fazer os cortes e vou postar, hein. Ó, o nome do vídeo é Tu és versão forró. Sempre tem um gordinho pra passar na frente, né? Sempre. Ó, o João Batera. Boa, velho! Chama! Aleluia, claro! Vamos ver aqui, ó, a galera que mandou aqui, ó, o superchat Eric Lopes, batera da Dunamis, tira mó sozão e não é tão conhecido, volta os meus olhos que é via da Dunamis, né? Calma aí, vamos ver isso aqui, ó. Vai encerrar lá em cima, mano. Agradecimentos finais. Agradecer a todos que estão aparecendo nessa live aí, que é a nossa noite melhor, espero que a gente também tenha feito a alegria de vocês aí, cara, na sexta-feira, né? E é isso aí, meu amigo. Tamo junto, meu patrão, e agora todo mundo manda um foguinho aí, só pra nós encajar, pesado aqui, ó. Ó, vou até, ó, vou estar aqui, ó. O chat aqui, ó, no final, só pra nós... Manda o foguinho! Ei! Aí, ó, até o Guilherme veio, ó. Ah! Moleque, eu nem jantei ainda. Ei! Ó, ó o foguinho, todo mundo! Chama! Ó, quem ficou até agora na live, me marca lá, me marca no Instagram, que eu vou curiar todo mundo, viu? Vou lanchar ali agorinha, vou ficar curiando o perfil de todo mundo aqui, quem sabe na próxima já... Já aposta aqui, ó, nós aqui, ó, tira a fotinha, tira a fotinha, aposta, e vamos arrochar. Agora, não, e se brincar, amanhã eu volto. Quem tiver Xiaomi também pode, a gente não vai saber quem é, mas... Agora, o lanche é lá no BK ou no Tago Park. Ó! Ei! Toma, toma! Agora eu já lançou a braba. Ó, já vou abrir aí, tem uma galera marcada. Ó, tô vendo, viu? Merdão aí. Ó, ó o varão, o varão tá tentando se justificar aqui, ó. Dobrou as tensões dos acordes. Entrou na mente do varão, botou as notas ainda, dobrei a tensão. Aí, ó, Clebinho já... Gente, quem for postando aí, ó, já vou... Ó, já tem mais um, ó. Resenha na madrugada, aí, ó, já postaram. Tô vendo todos, viu? Vou compartilhar todos, tamo junto. Javan, loucas, loucas, celular descarregou. Bora ver o final do vídeo. Ó, tem mais um aqui, ó. Jota, tamo junto. Ei! Mano, moleque bom, viu? Ei! É pra aplaudir de pré, igreja. Ó aqui, ó. Qual de self? Tá, ferro, isso aqui é das antigas, velho. Lá, mano, é o drone. É um drone. Gente, Deus abençoe... Caraca, até agora, até o final, 200 pessoas ainda, gente. Pelo amor de Deus, deixa o like. É nóis. Deus abençoe a vida de vocês. Agora eu vou finalizar de verdade, gente. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.